O aditivo do governo do estado no valor de mais de 2 milhões de reais foi assinado hoje durante a visita do governador Raimundo Colombo a Tubarão. O recurso servirá para finalizar a construção da arena multiuso. A empresa Viseu que realiza a obra deve concluir as partes elétricas e hidráulicas do teatro e também terminar toda a parte de revestimentos. A previsão é que o serviço termine em 120 dias. Vamos tentar entregar o quanto antes esse equipamento para que ele possa produzir ganhos para a sociedade, promover eventos, fortalecer a economia, turismo. Eu acredito muito nele como um vetor importante de desenvolvimento. Com o aditivo, o valor total da obra já passa dos 20 milhões de reais. Destes, 17 são de investimentos do governo do estado e outros 3 milhões da prefeitura de Tubarão. Agora o executivo municipal vai ficar responsável por finalizar a parte de estacionamento e paisagismo da arena, além de equipar a estrutura. E nós já encaminhamos para Brasília, no Ministério de Esporte e Cultura, um projeto para equipar a arena, né? Tipo as poltronas do teatro, as cadeiras da arena multiuso e todos os equipamentos esportivos para dar continuidade e o termo total da arena. O término da obra é necessário, já que o município irá sediar no próximo ano os Jogos Abertos catarinenses.